E aí, nação celeste, salve que salve, bora aqui, bora trazer a vocês as últimas informações do nosso Cruzeirão Cabuloso. Vamos lá, nação, nesse dia 10 de novembro, pós-vitória contra o Brusque no Mineirão, linda festa da torcida, uma noite marcante, aposentadoria do Sobis, teve o golaço do Picolomo, mas aqui iniciando o nosso giro de notícias em mais um dia eu quero abordar esses três assuntos, tá? Nação Angular, ele pode ser o primeiro reforço do Cruzeiro S.A. Bora abordar esse assunto, vocês vão entender onde eu quero chegar. Quero falar aqui do Cabral, nação. O Cabral, que pode estar de saída do Cruzeiro, vou abordar também esse assunto, e mais um B.O. aí do Cruzeiro para resolver dessa vez envolvendo o Adriano. E um B.O., né, no caso, como não pode ser diferente, envolvendo as finanças do clube. Nação, logo de cara, aquele pedido maroto, né, aqueles pedidos marotos, seu likezão aqui nesse vídeo, né, que ajuda demais, então já chega no joinha para fortalecer aqui o nosso canal. Peço para que você se inscreva, caso ainda não seja inscrito, venha fazer parte da família Cruzeiro Nostalgia. Minha meta é bater 40 mil até o final do ano. Será que eu consigo? Com a sua ajuda, com certeza. Beleza? E também eu peço para você comentar, nação, comentem acerca de cada assunto que aqui nós estaremos abordando. Beleza? Nação, eu quero começar aqui falando do Ariel Cabral, então bora para a tela, para entendermos um pouquinho mais essa questão aí do Cabral. Será que está de saída do Cruzeiro? Está aí na tela, nação, ó. Cabral de saída do Cruzeiro, mulher do jogador da Indício em rede social. Érica, né, que é a mulher do jogador, publicou um vídeo no Instagram dizendo, abre aspas, vamos despedindo devagar, né amor? E Ariel Cabral repostou nas redes sociais. Bora lá. O volante do Cruzeiro, o Ariel Cabral, pode estar vivendo os seus últimos dias no clube. Érica, mulher do jogador, deu indícios de que ele não a renovará com o Cruzeiro ao fim do seu contrato, que se encerra em dezembro. Em publicação no Instagram, após a vitória, né, do Cruzeiro diante do Brusque por 2x0, nessa quarta, ela publicou um vídeo do argentino saindo de campo com os filhos. Abre aspas aí, ó, na legenda, né? Vamos nos despedindo devagar, né amor? E a publicação foi repostada pelo Ariel em seu perfil horas antes da partida contra o Brusque. O próprio jogador postou uma foto com a camisa celeste em que diz, curtindo cada momento até o fim. Bom, nação, é, vamos lá, né? Primeiramente, o contrato do Ariel Cabral, que já iria se encerrar no final do ano passado, não deveria nem ter se renovado. Cá entre nós, né? Era pro Ariel Cabral ter vivido seus últimos momentos justamente em 2020. Foi prorrogado por mais uma temporada e tem que acabar agora. Pelo amor de Deus. Não é nenhuma questão de eu gostar ou não do jogador, do estilo de jogo. É só pegar o aproveitamento do Ariel Cabral nessas duas, três últimas temporadas. É um cara que conseguiu agregar pouquíssimo. Foi pouquíssimo efetivo. Pouco mesmo, né? Pra um cara que não ganha pouco e que já teve o seu momento de muita importância no Cruzeiro. Isso é fato, isso ninguém apaga. Mas que já de algumas temporadas pra cá, pouco contribuiu. Pro Ariel Cabral, ele não vai renovar. Não é nenhuma questão, acho, que dele ir pro Cruzeiro. Imagino que seja mais o Cruzeiro, né, para ele. E aí, cara, eu só posso desejar pra ele o melhor dessa vida. Que ele continue aí, né, traçando a sua carreira. Provavelmente voltando pra Argentina ou não, enfim. Mas que ele seja muito feliz para onde ele for. Mas no Cruzeiro, seu ciclo já deveria ter se encerrado. Foi prorrogado por mais um ano e agora sim, com certeza, nação, vai se encerrar. Bom, China, comenta aí, tá? Se vocês acham, se vocês concordam comigo, né? Que o ciclo do Ariel Cabral, ó, já, né, se encerrou. Agora, eu vou abordar aqui, tá? Um outro assunto. Nesse caso aí, um BOzinho pro Cruzeiro, viu? Mais um BOzinho e de um jogador importante, que inclusive foi titular ontem pelo Cruzeiro. Vamos lá. Cruzeiro recebe notificação de Adriano para quitar atrasos salariais e FGTS sob pena de rescisão. Ou seja, Adriano tacou o Cruzeiro contra a parede. Bora aqui ler a matéria do Globo Esporte, ó. Em documento recebido pelo Cruzeiro, o jogador afirma que não tem FGTS depositado desde 2019 e não recebe salários integrais desde março deste ano. O volante tem contrato até o final do ano que vem, matéria do Gabriel Duarte, ó. O Cruzeiro tem mais um problema aí a resolver no elenco profissional. O Clube Mineiro foi notificado pelo volante Adriano, titular da equipe, sobre atrasos de pagamentos integrais em seu salário, além da ausência do depósito de FGTS de 2019 e recebimento das férias de 2020. O comunicado aconteceu nos últimos dias. Vamos continuar lendo aqui. Adriano notificou o Cruzeiro por e-mail para proceder ao pagamento dos valores restantes sob pena de rescisão indireta do contrato de trabalho. Atualmente, o vínculo vai até o final do ano que vem e ainda não foi aberta a conversa para a renovação. No comunicado recebido pelo Cruzeiro, o jogador afirma que não recebe os salários integrais desde março deste ano. E além, no caso, segundo o jogador, de não ter recebido o valor referente a férias do ano passado e esse BO também do FGTS que eu mencionei agora há pouco. Nação, primeira coisa, tá? Primeira coisa aqui, deve, tem que pagar. E essa daqui é uma frase meio clichê, mas nessa daqui não tem como a gente criticar o jogador, não tem como a gente ficar bravo com o jogador. Deve, tem que pagar. O cara tem a receber, tem que receber. Primeira coisa. Segunda, ele não quer sair do Cruzeiro e por um motivo muito claro aí, né, que a matéria nos traz. Se ele quisesse sair do Cruzeiro, ele já teria saído há muito tempo. O cara não recebe FGTS há dois anos. A lei dá amparo para ele conseguir a rescisão. Por muito menos, já vi outros jogadores conseguirem isso na justiça, né. Atrasos salariais para um cara... O que é, né, um atraso salarial de dois, três meses para um cara que não recebe FGTS há 25 meses? 26 meses? Quase 30? É muito sério isso. Que o Cruzeiro consiga resolver essas pendências porque, repito, se ele quisesse sair do Cruzeiro, o Adriano já teria, ó, vazado. Assim como companheiros de base dele já o fizeram, né, e já estão em outros clubes. E mais uma prova de que o Adriano apenas está indo atrás dos seus direitos e nessa eu estou com ele. Deve ter que receber. Nós não podemos ser hipócritas aqui. Mais uma prova é o seu empresário, Bruno Vicentim, que hoje, né, pela manhã, chegou a comentar sobre o assunto. Em seu Instagram ele abriu uma caixinha de conversas, né, de perguntas. E aí ele foi questionado, Adriano vai mesmo rescidir com o clube? E o Vicentim respondeu. O Adriano não tem nenhum interesse em rescidir com o Cruzeiro. Porém, ele, como qualquer trabalhador, quer e precisa receber seus vencimentos. Ao contrário do que foi noticiado, né, o atleta continua já há vários meses recebendo por volta de 30% do seu salário. E nos últimos meses, se não foi o único, foi um dos únicos a não receber seu salário de forma integral. E isso precisa ser corrigido. E repito, tem razão, né, não tem como fugir muito disso não. Mas bora lá, mais um assunto aí pra vocês comentarem, porque agora eu vou para o terceiro e último. E esse vocês gostam, né? Vocês curtem o Ricardo Goulart, porque eu também curto, sou fã, tenho saudade. E aqui, ó, Ricardo Goulart encaminha a rescisão com o Guanzu da China e Mila retornar ao Brasil. Atacante, né, de 30 anos de idade, ficará livre para ser contratado na próxima janela em janeiro. E pode voltar ao futebol brasileiro, onde defendeu o Palmeiras em 2019. Vou ler a matéria aqui na ação pra vocês, mas antes, rapidinho, tá? O Cruzeiro tem a possibilidade, o Cruzeiro tem barganha financeira em 2022 pra trás do Ricardo Goulart? Dentro de uma nova realidade que está se moldando? Sim. Ricardo Goulart querendo voltar pro Cruzeiro. Dentro de uma realidade financeira, né, que o Cruzeiro vai possuir, que vai ser melhor que a atual, né? Mas que vai possuir uma melhor, né? Ele querendo voltar pro Clube Celeste, o Cruzeiro tem, sim, totais condições de trazê-lo, né? Primeiro fato. Vou ler aqui a matéria, mas só pra poder trazer essas ponderações. É viável. Hoje, nesse Cruzeiro de hoje, se a gente pegasse lá no início da temporada, impossível falar numa volta do Goulart. Mas com o investimento que vai chegar no Cruzeiro, não vamos ser bobos aqui. O Cruzeiro vai ter muita grana e sim poderia direcionar ao Goulart, se assim, né? A direção de futebol, isso que seria um caminho legal. Ponto. Agora, né, tem uma ponderação aí muito importante, mais do que o Goulart querer voltar, o Cruzeiro querer contratar, qualquer coisa do tipo. Que é o seguinte, né? O Cruzeiro projeta receber, começar a receber os investimentos, né? No primeiro trimestre do ano que vem. O Ricardo Goulart, como a própria matéria mencionou, vai estar livre no mercado agora em janeiro. O Ricardo Goulart tem mercado pra chuchu. Será mesmo que o Cruzeiro teria tempo hábil pra tentar brigar pela, né, contratação do Goulart? Eu acho que é esse o grande B.O., eu acho que é meio que inviável, né, pensar desta forma, né, olhando por essa ótica, pensar que o Goulart poderia voltar a vestir a camisa do Cruzeiro ano que vem. Mas, enfim, são muitas ponderações, são muitos, muitos, né, poréns nessas questões pra fazer com que ele, de repente, volte ou não. Fato é, ele vai estar livre no mercado a partir de janeiro. O Cruzeiro vai ter a possibilidade financeira de contratar um cara como o Goulart dentro do primeiro trimestre do ano que vem. Mas basta saber, né, se o caminho, né, o destino do Goulart vai ser traçado pra uma volta ao Cruzeiro dentro dessas condições, mas dentro desses poréns e outros também que vão surgindo. Rapidinho, só pra ler a matéria aqui, ó, o atacante Ricardo Goulart, ex-Cruzeiro Palmeiras, está prestes a ficar livre no mercado. Ele encaminhou sua rescisão, né, junto ao Guanzu, e estará disponível na próxima janela de transferências, no começo do ano que vem. A prioridade dele, né, do jogador de 30 anos, é retornar ao Brasil. Longe dos campos, né, desde 2019, quando ele defendeu o Palmeiras, o Goulart pretende seguir os passos de outros atletas que deixaram o país asiático e tiveram sucesso ao voltar ao Brasil. O empresário dele, que é o Paulo Bittonpeira, acredita que ele, né, o Goulart, pode seguir o mesmo caminho do Roger Guedes, né, que atuou no futebol chinês lá por três anos e foi contratado pelo Corinthians nesse ano. E aí, nação, agora é aguardar, tá bom? Se realmente o Cruzeiro vai tentar entrar no páreo. Repito, vou ser bem sincero, se o Cruzeiro, né, oficializasse aí o investidor, começasse a receber esses investimentos, né, a partir de janeiro do ano que vem, eu diria pra vocês que seria praticamente natural. O Cruzeiro entraria no páreo para tentar trazer o Goulart. Ponto. Mas é que, repito, né, o Cruzeiro projeta o primeiro trimestre, então pode ser em janeiro, mas pode ser fevereiro ou março, dentro dessa projeção, então talvez não tenha tempo hábil para brigar no mercado por esse jogador, pelo Ricardo Goulart. Mas comenta, nação, seria uma boa, né, a volta do Goulart ao Cruzeiro? Acho que todo mundo vai concordar comigo que sim, seria. Fechou? Chegou até aqui? Não esqueça do seu like nesse vídeo, ajuda demais aqui o nosso canal. Peço para que você se inscreva, caso tenha esquecido, deixa sua inscrição também, que ajuda demais o nosso canal. Fico por aqui, desejo, nação, a vocês uma ótima continuação de dia, de quarta, de semana. Até a próxima, na paz do nosso senhor. Eu fui, tchau!